Olá pessoal, tudo bem? Em pleno domingo, nós vamos para a Barra do Danço. Estou aqui com a família. Não são todos os dias que eu trabalho digitalmente. Há dias que o campo faz valer a pena. Ali atrás a mãe, o sobrinho. Manda aí um oi. Motorista, rei quei e tolei. Presente. Estamos todos aqui a caminho da Barra do Danço. E eu vou te mostrar passo a passo como é que é o trajeto até nós chegarmos lá. É mato para muitos, é um sítio de descontração para outros. Nós vamos conhecer a lavra, a lavra dessa senhora aí. Que tem muitos produtos, nós já comemos bananas, berinjelas, saca, muitas outras coisas deste. Que tem servido também como uma forma de rentabilidade para essa senhora. Ela comercializa estes produtos do campo. Produtos bons para estar na mesa. E eu vou mostrar passo a passo como chegar até lá. Vou mostrar a lavra para vocês. Me acompanhem passo a passo. Estamos juntos. Estamos agora num trajeto, a caminho da Barra do Danço. A caminhada ainda é longa. Como vocês conseguem ver aqui, as vias. Estamos agora aqui na Vidru. Eu estou com o pessoal todo aqui no carro. A mãe, o sobrinho, o meu irmão que conduz. E eu vou mostrar passo a passo como chegar até a Barra do Danço. A caminhada ainda é longa. Mas nós vamos lá. Olha aqui. Temos um instituto de saúde. Acabamos de passar aqui na Vidru. E vamos continuando, né? Para vocês que conhecem, acabamos de chegar no Panguila. Esse é o rio do Panguila. Observem como é bonito. Vem essa paisagem verde, esse rio lindo. Pois é, é muito bonito. Eu estou aqui com a família a me deliciar dessas maravilhas na viagem. Olha aqui o nosso trajeto. Tem muitos vendedores ambulantes pelo caminho. O objetivo é a Barra do Danço. Mas eu vou vos mostrar passo a passo a nossa caminhada. Veja aqui esse trajeto. Muito matagal. Nós vamos seguindo sempre, sempre. Conseguem observar tudo isso? Os nossos incríveis viaços. A caminhada continua. Ali, à minha esquerda, vendedores ambulantes. E tem aqui muitos ao longo do caminho, né? Nós vamos seguindo e vos mostrando passo a passo como chegar até a Barra do Danço. Ainda tem muito caminho pela frente, mas eu vou vos mostrar passo a passo como foi o meu final de semana. Vejam agora mais em frente. Estamos prestes a entrar na província do Bengo. Bem-vindo à província do Bengo. Ok. Acabamos de entrar na província do Bengo. E vamos seguindo, né? A nossa caminhada. Conseguem ver essas maravilhas aqui? Vamos embora. A caminhada continua. E eu não estou sozinho. Estou aqui acompanhado por todos esses membros familiares. Vamos lá seguir. O elenco de luxo está aí. Todos prontos para chegar lá. A caminhada é longa e nós vamos passo a passo nos mostrando. Vamos chegar até a Barra do Danço. Vamos embora. E como eu disse, a caminhada continua. Olhem aqui essas obras. Vamos agora encontrar a Lagoa dos Capuços. Exatamente isso. É o nome que eu vi e vou transmitir. Essa é a Lagoa dos Capuços. Não sei porquê. Bem, foi o nome que me disseram. E eu estou a partilhar com vocês. Vem essa paisagem linda. Eu gostei. Gostei bastante. E lembrando que ao longo do caminho, preparar uma aguinha, aquela refeição básica. Para não se tornar aborrecido, né? Nós estamos aí a caminhar, a comer, a beber. Fizemos uma paragem aqui, no desvio da barra. Tem um centro policial ali. E vamos continuar seguindo. Esse é o desvio da barra. Conforme conseguem ver, tem um posto policial aqui. Esse é o desvio da barra. Nós continuamos o caminho. Isso mesmo. Tranquilamente. Vamos seguindo. Tem um mercado aqui. Um mercado informal. Ou formal, não sei. E... Vendem de tudo um pouco. De tudo um pouco aqui. Fizemos uma paradinha no mercado. Compramos alguns produtos. E continuamos caminhada. Conseguem ver? Depois de passarmos o desvio da barra, paramos um bocadinho no mercado. E estamos a dar sequência a vós mostrando essa maravilha. Olha aqui. Muita área ainda por se trabalhar, né? Luanda é muito grande. É muito grande. É só sair para você ver as oportunidades que tens ao longo do caminho. Veja tudo isso. É muito grande. E surgem inúmeras ideias aqui. Pelo caminho, eu fui criando ideias de empreendedorismo aqui. Olha que já tem uma, né? Nós vamos agora para uma lavra. Essa lavra é da minha mãe. São dois hectares. E continuamos essa caminhada, né? Eu sou empreendedor digital, mas existem outras áreas de você empreender e gerar muito lucro com isso. Não descarte qualquer possibilidade de ganho. Eu falo de ganhar dinheiro na internet em Angola, mas está ali uma outra oportunidade. Você que entende de campo e mesmo que não entenda, procura pessoas da área de entendimento que possam te esclarecer melhor como investir no campo. Todos vocês, assim como eu, temos acompanhado as novas propostas governamentais de investir no campo, então, está aí a oportunidade de fazê-lo, né? Olhem tudo isso. É maravilhoso. Muitas vezes, quando eu venho aqui, eu tenho um relax muito grande, uma paz de espírito. Tu consegues, observando a natureza, até, sei lá, é bom. É bom e eu gosto. Esvazia a cabeça. Desanuviar um bocadinho. É bom. Eu gosto de viajar, né? E muitas vezes as viagens nem são internacionais. Aqui mesmo no nosso país, tem pontos turísticos muito bons para você visitar e deliciar-se disso, né? Veja aí. Muita área por se aproveitar. Tem muita área ainda, muita área boa aqui. Veja tudo isso. Tem pessoas aqui que têm animais. Eu passei em sítios com muitas vacas. Sítios com muito cabrito. Tem paragens aqui que vendem comida e dá boa comida. Tive o prazer de provar um dos pratos. Então, oportunidades de negócio estão aí, muitas vezes bem visíveis, né? Você precisa dar oportunidade de investir, né? E gerar algum lucro com isso. O investimento não te encontra. Você vai à procura dele. Exatamente isso. Eu não sei se vocês estão a gostar, mas eu achei uma maravilha passear por aqui. Muito bom. Muito bom mesmo. Que lindo. Veja tudo isso. Veja. Maravilha. Eu vou fazer um corte agora e vos mostrar já lá, né? Na lavra. Porque o vídeo vai ser muito longo e não é seu objetivo. Vou fazer um pequeno corte, tá? Olá, meus bonitos e minhas bonitas. Fala para vocês, Milton Balouf. Não são todos os dias que eu faço digital. Hoje é pessoal e no campo. Isso mesmo. É um dia no campo. Em pleno domingo, eu vim para a Barra do Dand visitar a lavra. Vamos ver? Veja aqui, ó. Vamos embora. A vida no campo é assim. São dois hectares aqui. Dois hectares de muita banana, muita verdura, muita berinjela. Filma tudo aí. Vale lembrar que o empreendedorismo não é só digital. Sim, o trabalho no campo é recompensador. Isso mesmo. É mais uma forma de ganhar dinheiro na internet em Angola. Vamos passo a passo, amigos. Mostra aqui o ganho. Tem também animais aqui. Vamos ver os animais? Vem comigo. Olha, sério. Está bom, cabritinho. Olha, sério. Encostar mais. Encostar mais. Encostar os cabritos. Vamos embora. São dois hectares. Dois hectares. É grande. Vamos ver tudo isso. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Mamões, olha aqui. Tem muito mamuero, muita bananera, muita comida boa para se colocar na mesa. Aqui, dois hectares com vocês. É muito provável que vocês pensaram que o meu dia a dia fosse só à frente de um computador. Não, eu venho constantemente no campo e como comidas da terra. Isso mesmo. Faz bem a saúde e eu gosto. O meu cotidiano é assim. Os finais de semana. Vamos embora. Bem, eu quero mostrar o meu cameraman. Está muito à vontade nesse país. Amor. Está aqui a câmera. Está muito à vontade nesse país. Veja aqui, olha. Cameraman aqui. E nós vamos visitar esses dois hectares juntos. Passo a passo com vocês. Eu vou vos mostrar como é que a vida no campo. É boa. É gostosa. É um ar puro, livre de toda a distração da sociedade comum, né? Aqui, você vai ver comigo. Passo a passo. Estamos juntos. Bora. Grande, mano. Entra aí nesse matagal, dá uma filmada. DJ, se achar uma cobra ali, dá corrida, filma. Bora, bora, bora pra aqui. Não filma as polícias. Atenção. Entra à direita. Pode fazer esse ronde. Faz você mesmo. Vai ali. E faz ali. Vou te encontrar. Vamos ver aqui. Está lá, mano. Está lá? Não. Estamos aí para lá para o coordenador. Dizem que o moço foi a trabalhar aí no coordenador. Estava de passagem. Estava de passagem. Agora os homens desse bairro. Estão batendo. Estão batendo. Isto mesmo. Há muita coisa por aqui boa. Vamos ver. Não treme muito. Não treme muito. Para mim. É muita verdura boa que sai daqui. Vitaminada. E eu gosto disso. Olha para esse matagal todo. Veja aí. Existe um rio ali que devede. Esta lavra com outras lavras e outros bairros por aí avante. São dois hectares. E eu estou a ficar eufórico. Mas a caminhada aqui vai ser longa. E eu quero que você acompanhe passo a passo. Porque nós vamos tirar alguns produtos aqui ao vivo. E você vai ver isso. Vamos juntos. Vamos circular para lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem música no mato, mano? Tem música no mato? No bom balanço. Queimou-se aqui uma parte da vegetação. Queimou-se porque vai se fazer outra plantação. Vai se colocar strume aqui para novas plantações, tá? Vamos embora. Tô lei. Devem estar te procurando. A mãe foi no carro. Não te falaram. Querem ir para o bairro. Estão aí com... Vai rápido. Já foram faz tempo. As polícias aí devem estar embora esperar o pico. Vamos embora. Aqui tem muitos movimentos nas plantas. Isso apareceu mais uma corda. Atenção a essa área. Essa área é muito milindrosa. Já se apanhou aqui duas cobras extremamente perigosas. Nós vamos entrar lá, mostrar passo a passo. E se eu encontrar uma cobra, vamos dar corrida nela. Estamos juntos? Vamos embora. Porque muitas, muitas vezes elas escondem, vamos a ver? Entre as matacas e essas plantas aqui. Muitas vezes elas escondem isso aí. Mas vamos embora. Esse entulho, esse entulho. DJ, mete a mão aí, DJ. Esse entulho. Precisa revirar para mostrar aos seguidores o que tem aí, DJ. Mete a mão, mete a mão na massa. Isso aí. É isso aí. É melhor parar. Vamos embora, DJ. Lamento informar, mas o nosso cameraman está com medo. Está com medo de trilhar aqui. Mas eu vou lhe dar coragem. Nós vamos seguir. Vamos embora. Eu quero que você filme ali. Esta é a área extremamente perigosa. Sim. Extremamente perigosa. Há relatos de macacos. Há relatos de cobras. E de outros animais ferozes aqui. Sim. Mas, vocês sabem. Milton Balof Tecnologia. Não há medo. Nós vamos caçar esses bichos hoje. Vamos juntos. Vamos embora. Eu vou trilhar com vocês. Olha aqui, olha aqui. Eu quero que você filme. Esta mangueira aqui. Traz água do rio. Do rio. Nós temos uma motobomba. Veja. Esta mangueira aqui. Nós temos uma motobomba. Que serve para irrigar a lavra. Afinal, são dois quilômetros. E não é fácil regar uma dimensão dessa. Existe uma motobomba aqui. E usamos esta mangueira que vai até ao rio. Para fazer o sistema de irrigação aqui da lavra. Vamos embora. Vamos embora. Notem que a trilha é até lá. Mas. Até lá. Até lá. Eu vou encurtar para aqui. Vamos embora. Olha aqui. Olha aqui. Tem pessoa dormindo aqui. Tem pessoa dormindo aqui. Tem sim. Nós temos alguns trabalhadores aqui. E é provável que um deles saiu da sua zona de conforto. E veio dormir no meio do campo. Para respirar o bom ar. Já viu o que é isso. Em pleno. Em plena época de frio. Vocês sabem que faz frio. Eu sei que tem muitos de vocês. Que já não estão a tomar banho. É verdade. É verdade. O frio está difícil. Mas. Mantenha a higiene. Tome um banho confortável. Pode até usar água. Um pouquinho aquecida. Mas mantenha a sua higiene. Tá bom? Olha aqui. Tem gente dormindo aqui. No campo. E é saudável. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Estamos a entrar à toa. Estamos a entrar à toa. Com o cameraman. Você tem que meter a mão ali. Você tem que mostrar. Nós mostramos. Você tem que botar a mão. Se achar a cobra. Puxa cobra. Nós precisamos. Capturar esses momentos. Eu acredito que. Tem alguma cobra aqui. Porque. Olha esse matagal todo. Eu acredito que tem. Olha a extensão. Até lá. Acho que eu vou subir. Até aquela montanha. Me dão sangue. Me dão sangue. Estou convosco. Mas nós vamos para aqui. Vamos para lá. Eu não quero fugir muito. De onde está a viatura. Porque o mínimo movimento. Já. Podemos nos perder aqui. É fugir. É fugir. Legenda. Tchau. 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 Obrigado. Será que no carro tem sumo? Tem água? Cansado? Água. Note. Mas é assim. Nós vamos parar por enquanto. Eu vou pedir. E vamos retirar alguns cachos. E vamos fazer esse processo juntos. Eu vou mostrar para vocês. Passo a passo, tá? Stop. Deixa você despedida. Não, 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 não. Isso é azar. Deixa, deixa. Eu não te mandei. Não mexe. Pode sair o que? Vai só sentar. Não tem mais banana. Vamos ver, vamos ver. Sai, sai. Áureo. Vamos.